Música O capataz é um reino e muita sabedoria As olhos eram severas e a coronada obedeci O bombeiro moço novo, muito desembaraçado Mas era a primeira viagem que fazia prestentado Não conhecia os tormentos, o Araguaia famado Não sabia que a piranha era um perigo granado Ao chegarem na barranca de seu velho boiadeiro Derrubamos um boiado, deu a ordem ao condeiro Vem quantas piranhas comem, temos que passar de gel Jogue no tecido em pé Era um boi de aspa grande, já proído pelos anos O coitado não sabia o seu destino tirano Sangando por terroada, o Araguaia foi entrando As piranhas eram loucas e um boi foram devorando Enquanto o pobre boi foi medido, via sendo demorado A molhada foi nadando e saiu do outro lado Naquelas verdes pastagem, tudo estava sossegado E se o bombe foi medido, via sendo demorado E se o bombeiro ao bombeiro pode ficar descansado O bombeiro revolucado, que sempre barbara o caro O bombeiro revolucado, que sempre é barbaridade Sacrificado, foi pério Traguei esta crua ao canto O bombeiro revolucado, que sempre é barbaridade E Jesus também morreu, vai, pra salvar a humanidade. Obrigado.